Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse porta-copos aqui. A medida dele aqui, ó, tá dando quase 12 centímetros e o material que eu usei para fazer esse porta-copos foi essa agulha aqui, a numeração dela é 2.50, a linha vermelha, linha não pessoal, barbante, barbante vermelho, ó, a cor é 3402 e a tex é 590. Usei também, pessoal, aqui esse outro barbante na cor 7684 e a tex também é 590. Então, vamos lá começar agora a fazer o nosso porta-copos. Aí, pessoal, para começar a fazer aqui o porta-copos, nós vamos fazer 5 correntinhas ou o anel mágico, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, vamos fazer 3 correntinhas e aqui dentro nós vamos colocar 15 pontos altos. contando com essas 3 correntinhas que valem por um ponto, vai dar um total de 16 pontos. Então, são as 3 correntinhas e mais 15 pontos altos aqui dentro dessas correntinhas que a gente fez, ou o anel mágico. Aí, eu fiz aqui meus 16 pontos altos contando com as 3 correntinhas, agora venho aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. A segunda carreira nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, nesse mesmo lugar, na mesma correntinha onde eu fiz essas outras 3, onde eu fechei com um ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto alto. Essa carreira aqui, em cada pontinho desses, nós vamos colocar 2 pontos altos juntos, que a gente tá fazendo aumentos. Nessa primeira eu fiquei com 16 pontos, na segunda eu vou ficar com 32 pontos altos contando com as 3 correntinhas que vale por um ponto. Então, em cada pontinho nós vamos colocar 2 pontos altos juntos. Vamos fazer desse jeitinho aqui, até finalizar aqui a segunda carreira. Aí, aqui pessoal, finalizando a segunda carreira, vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. A terceira carreira nós vamos fazer um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. Então, eu fiz aqui as 3 correntinhas, vale por um ponto alto. Então, nesse próximo pontinho que tem aqui, eu vou fazer um aumento. Eu vou colocar 2 pontos altos aqui juntos, no mesmo pontinho. Coloquei 2 pontos altos, nesse próximo aqui eu coloco só 1 ponto alto. Assim. Já no próximo, eu coloco 2 pontos altos juntos. Aí, tá ficando assim, pessoal. Um ponto sem aumento e no outro eu faço com aumento. Um sem aumento, no outro com aumento. Aí, nós vamos fazer assim até finalizar aqui essa terceira carreira. Ó, aqui eu já coloco só 1 ponto. Nesse próximo aqui, eu já coloco 2 pontos altos juntos. Aí, nós vamos fazer desse jeitinho aqui, até finalizar aqui essa terceira carreira. E agora, vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, a quarta e última carreira com a linha dessa cor aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas. Vou vir aqui no próximo ponto, faço 1 ponto alto. Vou vir aqui onde tem o meu aumento, ó. Aqui tem um aumento, né? Então, nesse aumento aqui, eu vou fazer um aumento. Vou colocar 2 pontos altos juntos. Ó. Então, nessa quarta carreira, vai ser assim. 2 pontos altos e 1 aumento. 2 pontos altos e 1 aumento. 2 pontos altos e 1 aumento. Até finalizar aqui a quarta carreira. Ó. Fiz aqui meus 2 pontos altos. Agora, nesse próximo aqui, eu já vou fazer 1 ponto alto com aumento. Vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo pontinho. Ó. Agora, eu faço 2 pontos altos, 1 em cada ponto. E no próximo ponto, eu já vou fazer 1 aumento. Aí, pra assim, vocês terem outra ideia também, os aumentos, eles estão ficando sempre um em cima do outro, ó. Então, vai ser assim a quarta carreira. 2 pontos altos e 1 aumento. 2 pontos altos e 1 aumento. 2 pontos altos e 1 aumento. Até finalizar aqui essa carreira. Aí, depois é só cortar a linha, arrematar direitinho. Aí, nós vamos fazer a parte com a linha vermelha. Aí, aqui, pessoal. Finalizei minha quarta carreira. Aí, ficou desse jeitinho aqui. Quem quiser ele um pouco maior, pode fazer a quinta carreira. Aí, quem for fazer a quinta carreira, pode fazer 3 pontos altos e 1 aumento. 3 pontos altos e 1 aumento. Até finalizar a quinta carreira. Mas, no meu ponto de vista, só até a quarta carreira aqui, desse jeito aqui, já tá um tamanho bom pra porta-copos. Aí, a gente só vai fazer agora o acabamento, que é com a linha vermelha, que a gente vai formar os coraçõezinhos. Aí, pra formar os coraçõezinhos, nós vamos amarrar a nossa linha vermelha. Vou colocar aqui nesse pontinho, vou amarrar minha linha vermelha aqui. Aí, eu amarrei aqui minha linha. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou contar aqui, ó. A partir desse que eu amarrei. 1, 2, 3. Aí, aqui no quarto ponto, que é esse aqui. Eu vou fazer aqui um leque. Esse leque vai ter 6 pontos altos, ó. A gente não dá laçada na agulha. Só puxa e passa. Igual lá quem já assistiu o vídeo do suplá, que eu ensinei o passo a passo, é do mesmo jeito, ó. Vem aqui, puxo. A gente não pode apertar muito, que é pra não apertar esses pontos dessa quarta carreira aqui. Então, eu vou aqui e faço... Já tô no meu terceiro, né? Meu terceiro pontinho. Aqui, 4... 5... 5... 6. Fiz aqui 6 pontos. Ó, aqui tem um pontinho escondidinho, né? Então, a partir desse aqui, eu vou contar. 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Aí, aqui é o quarto que a gente fez, né? 4. Aí, 5, 6. No sétimo ponto, que é esse aqui, que ele tá junto com o sexto, né? Então, no sétimo ponto, eu vou fazer de novo um leque com 6 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui meus 6 pontos, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Aí, eu vou contar aqui de novo. Tem um pontinho aqui, né? Esse aqui tá um pouquinho escondidinho, ó. 1, 2, 3. No quarto ponto, faço um ponto baixíssimo. Então, nós já paramos aqui no quarto. Aí, 5, 6. E no sétimo, a gente vai fazer de novo o leque com 6 pontos aqui. Então, vocês vão fazer essa quinta carreira, que é com a linha vermelha, todo desse jeitinho aqui, pessoal. Então, eu vou fazer aqui os meus leques do mesmo jeito que eu fiz esse. Sempre deixando 7 pontinhos aqui entre um e outro. E já volto, que é pra gente fazer a última carreira. Aí, aqui, pessoal. Finalizando aqui essa carreira, nós vamos vir aqui aonde a gente começou e fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Ó, eu fiquei com 1. Vamos contar aqui o tanto de leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficamos, então, com 9 leques. Agora, a segunda carreira e a última, com a linha vermelha, a gente vai vir aqui no primeiro ponto que tem aqui do leque. Vamos fazer um ponto baixíssimo e vamos fazer duas correntinhas. Nesse mesmo pontinho aqui que a gente fez as duas correntinhas, nós vamos fazer dois pontos altos. Fiz aqui meus dois pontos altos, vou pular aqui um, dois, aí no terceiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, faço uma, duas correntinhas e nesse mesmo ponto, nós vamos colocar dois pontos altos. Fiz aqui meus dois pontos altos, agora venho no meu último ponto aqui do leque e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Formei aqui um coraçãozinho. Agora, venho aqui nesse próximo ponto aqui, faço um ponto baixíssimo, vou aqui no próximo e faço mais um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma, duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Pulo dois pontinhos aqui, no próximo faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas, dois pontos altos e vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz esse outro aqui, pessoal. Aí, nós vamos fazer desse jeitinho até finalizar aqui essa carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando aqui essa última carreira, nós vamos vir aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu só conseguir passar aqui minha linha. Pronto. Fiz aqui o ponto baixíssimo, agora é só cortar a linha, pessoal, arrematar direitinho e vai ficar prontinho aqui o porta-copos, ó. Tenho dois prontinhos aqui. Então, como eu falei pra vocês, que se vocês quiserem ele um pouquinho maior, é só fazer uma carreira a mais com a linha aqui marronzinha. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que sempre que eu puder, vou responder. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.